Boa tarde a todos. Temos fórum de cinco diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a quinta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o secretário-geral chame o processo da ordem do dia para julgamento. Para o único item da pauta, processo 48.500.0070.33, barra 2019, traço 94. Assunto, reajuste tarifário anual de 2020 da CEMIC Distribuição S.A. A vigorar a partir de 28 de maio de 2020. Relatou o doutor Efraim Pereira da Cruz e informo que existem dois pedidos de sustentação oral, doutor Efraim. Obrigado, doutor Ricardo. Novamente, boa tarde a cada um dos diretores e aos nossos demais que estão ouvindo. E passo aqui agora ao processo de revisão tarifária da CEMIC. Processo 48.500.0070.33.2019, traço 94. CEMIC Distribuição S.A. é concessionário de serviço público de distribuição de energia elétrica, sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, que atende cerca de 8,5 milhões de unidades consumidoras, com faturamento anual na ordem de 15,7 bilhões. No fechamento do ciclo tarifário anterior, ocorrido em 21 de maio de 2019, aprovou-se o reajuste tarifário anual RTA da distribuidora com efeito médio na ordem de 8,73%, conforme resolução homologatória número 2.550. Em 11 de maio de 2020, voltado a estudar alternativas que pudessem, no atual estado de calamidade pública causado pela pandemia COVID, ser a alternativa que conciliasse o cumprimento dos contratos de concessão com a necessidade de atenuação tarifária, encaminhamos, memorando 19 de 2020, da assessoria à SFF, para que fornecesse informações acerca do processo 48.51747, onde foi instruída tomada de subsídios número 5 de 2020. Quanto ao tema, a concessionária, por meio do ofício DPR de 172A de 2020, de 16 de maio de 2020, informou que em 8 de maio de 2019, transitou em julgado sentença judicial favorável à concessão, reconhecendo-se a exclusão do imposto sobre a circulação de mercadoria de serviços da base de cálculo do PIS, Programa de Integração Social, do PASEP, Programa de Formação do Patrimônio de Serviço Público, e da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, com efeitos futuros, cujo efeito médio é de redução na ordem de 1% nas faturas de cada um dos consumidores mineiros, e retroativos ao prazo de 5 anos do início da Lige, que teve início em julho de 2003. Na oportunidade, também constou-se que o benefício se aproxima à ordem de 6,2 bilhões de reais, bem como aventou-se para a oportunidade de convergir esforços em favor da modicidade tarifária e enfrentamento dos efeitos sociais decorrentes da pandemia causada pela Covid-19. E aqui a gente destaca um enxerto da carta que a CEMIG nos encaminhou. E aí eu cito aqui o que a carta nos traz. Diante desse contexto, diretor Efraim, considerando o disposto no parágrafo anterior, a companhia vem apresentar a essa agência a discussão dos critérios para viabilização do rateio de tais créditos entre a CEMIG e seus clientes. Importa essa autarquia, os consumidores da área de concessão já estão sendo beneficiados por êxito da companhia. Então, em 18 de maio, por meio do Memorando 157, a SFF apresentou as informações de créditos tributários relativos à CEMIG, corroborando com os dados apresentados pela concessionária. Apontou que, além do crédito total disponível, a concessionária também havia registrado receita ao patrimônio líquido na ordem de 1,9, que após imposto chegou à casa de 1,2. Em 19 de maio de 2020, a superintendência apresentou a nota técnica 70 e consolidou os cálculos do reajuste tarifário de 2020 da concessionária, apontando que, com a redução ordinária do processo, o efeito médio aos consumidores de Minas Gerais seria na casa de 4,27, sendo 6,19% em média para os consumidores conectados em alta tensão e aproximadamente 3,43% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Em 25 de maio, o processo relativo à tomada de subsídio 5 foi sortida a minha relatoria. Faltado o processo de RTA para a 18ª Reunião Público Ordinária da ANEL, de 26 de maio de 2020, considerando o cenário de pandemia e seus efeitos econômicos na sociedade, que poderia ser agravado com a aplicação do indicador calculado, em atenção às sustentações, ora, apresentadas pelo excelentíssimo senhor deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, em especial pelo senador Rodrigo Pacheco, que de forma aprofundada discorreu sobre a questão dos créditos tributários e, diante da possibilidade aventada pela própria distribuidora do potencial da utilização dos créditos relatados acima na atenuação tarifária, votei pela não deliberação da RTA naquele momento e a diretoria decidiu, por unanimidade, prorrogar as tarifas da concessionária até 30 de junho de 2020, a fim de buscar informações e implementar avaliações complementares sobre os créditos tributários pisco-fins a favor dos consumidores da CEMIG. Assim, por meio da resolução homologatória 2.691 de 26 de maio de 2020, as tarifas foram prorrogadas. Em seguida, por meio da carta DPR 184A de 2020, complementada pela DPR 191A de 2020, a CEMIG relatou ainda que adotou estratégia jurídica por meio da qual, mesmo que recebendo os valores na tarifa para o pagamento do tributo, resolveu por não passar à Fazenda Nacional os valores e promover depósitos judiciais com relação ao período de agosto de 2008 a agosto de 2011, o que culminou no montante de aproximadamente a valores de abril R$ 1,195,966,000,00, de tal forma que, com o resultado da ação em favor da requerente, os valores foram levantados em 13 de fevereiro de 2020. Considerando tratar-se de valores arrecadados na tarifa dos consumidores, que por êxito na ação já citada, não foram efetivamente recolhidos ao Tesouro, e, inicialmente, solicitei a SGT que incluísse o valor total do crédito por considerar o evidente potencial de benefícios ao consumidor, em especial no cenário de crise atual. Também considerei que a devolução do montante poderia ser suportado numa única devolução, sem causar desequilíbrio no caixa da companhia. Todavia, visumbrei cenário alternativo diante dos montantes de levantamento judicial, de tal forma que, mesmo compreendendo que possuiria a natureza distinta dos créditos tributários, podendo, desde logo, serem devolvidos aos consumidores e favorecerem a modicidade tarifária, solicitei à Procuradoria Federal, através do Memorando 172, avaliação da legalidade da utilização de parte desses valores. Em parecer, a Procuradoria avaliou que os créditos que a concessionária recolheu do consumidor e que não foram efetivamente utilizados para quitação de tributos, atualmente registrados como receita, possuem, de fato, natureza evidentemente distinta da discutida na tomada de subsídio. Citando doutrinadores e jurisprudência dos tribunais, atentando ao primado do equilíbrio econômico-financeiro, avaliou que seria o caso de um valor relativo ao depósito ser reconhecido como um componente financeiro negativo em favor do consumidor. E aqui eu destaco a questão do parecer em que a gente aceita o item 22. De fato, a consulta relata que há valores que foram depositados judicialmente pela distributora, mas que foram levantados em razão do trânsito em julgado da ação. A pretensão do consulente consiste em restituir tais valores aos consumidores mediante um componente tarifário negativo com esteio na modicidade tarifária. Vê-se que os referidos valores não possuem natureza jurídica de crédito tributário, muito embora tenham a mesma origem travada na ação judicial, questionando o sistema de cálculo de contribuições ao PIS, PASEP e a COFINS. O crédito tributário a favor do contribuinte representa um direito subjetivo à futura compensação junto à fazenda. Por outro lado, o depósito é modalidade de suspensão do crédito tributário a favor do FISC. No caso dos autos, o valor mencionado na consulta não constitui crédito tributário, mas configura verdadeiro numerário receita já disponível para a distribuidora. Assim, não há que se falar em habilitação de crédito por parte da distribuidora da parcela que estava depositada judicialmente, o que atrairia a discussão para a tomada de subsídio. Sim, a intangibilidade da equação econômica-financeira, ao mesmo passo em que impede que o Estado reduza as vantagens ou amplie os encargos dos concessionários sem contrapartida, também impede que se aumentem as vantagens ou reduzam os encargos da concessionária sem contrapartida. O equilíbrio econômico não é apenas direito do contratado, mas também direito do usuário de não pagar a maior pelo serviço prestado. Não se pode negar que a RTA é um dos mecanismos conferidos ao órgão regulador para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão de distribuição de energia. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é garantido pela aplicação das regras de reajustos fixados pela agência. Ademais, quando da homologação dos reajustes e revisões tarifárias, a ANEL autoriza que as distribuidoras repassem ao consumidor o efetivo custo incorrido com o pagamento das contribuições ao PIS, PASEP e a COFIS. Portanto, sendo o reequilíbrio econômico do contrato de concessão verdadeira via de mão dupla, é juridicamente possível inserir na RTA da distribuidora um componente tarifário negativo para restituir os consumidores os valores que foram incluídos na tarifa e que estavam sendo depositados judicialmente e que agora foram levantados pela concessionária. Na sequência, o doutor procurador-geral aprova a conclusão do parecer registrando que a ANEL ainda dará tratamento no âmbito da tomada de subsídio 5 à questão de qualquer óbito no tocante aos créditos tributários. Quanto aos valores depositados, a SFF apresentou o Memorando 227, de 17 de junho de 20, abordando que a capacidade financeira da concessionária de devolver aos consumidores os valores ficou demonstrada com o saque judicial. Além disso, demonstrou que como o montante já se encontra em caixa, independeria dos trâmites de habilitação e compensação de crédito junto à receita. Através da nota técnica complementar 105 da SGT, de 25 de junho de 20, a Superintendência de Gestão Tarifária apresentou nova simulação de resultado da RTA da CEMIG, com a repercussão da inserção de componente financeiro no valor do depósito judicial. Finalmente, convém destacar que no âmbito das discussões em tela foram promovidas diversas discussões com a gente, ocorridas entre 29 do 5, 5 do 5, 8 do 5, 20 do 5, 24 do 6, conforme registrado nos autos. E aí, senhores, na sequência, a gente vai estar demonstrando os valores que, a priori, nós entendemos como valores que, sobre um prisma de equilíbrio, tanto de criar um conforto tarifário e prestigiar a modicidade tarifária, mas também sobre um ponto de equilíbrio de capacidade da CEMIG e também suportar a retirada desse componente financeiro, que, na verdade, é um dinheiro que está no caixa da CEMIG, e também nos preocupamos com o rebote de uma possível retomada disso num próximo ciclo tarifário. É o que basta relatar, senhores diretores, e os demais a gente aprofundará no decorrer da fundamentação do voto. Gostaria de solicitar que a técnica colocasse a sustentação oral do senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Por favor. Boa tarde, eu sou o senador da República por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Gostaria de cumprimentar todos os representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, o seu diretor-geral, André Piptoni, do relator do processo sobre o qual falarei, doutor Efraim, todos os demais diretores, todo o corpo técnico da ANEEL. Agradeço muito a oportunidade de produzir, pelo meio virtual, esta sustentação oral. Já fiz uma sustentação oral no processo relativo ao reajuste da tarifa de energia elétrica da CEMIG em Minas Gerais. E faço novamente essa sustentação oral nessa nova sessão de julgamento, justamente para pontuar algo que é muito importante para nós mineiros. E o faço como representante do povo de Minas Gerais. Milhares de consumidores de energia elétrica, residencial ou comercial, que demandam dessa representação junto à ANEEL para ventilar e para enaltecer pontos que são importantes serem considerados pela agência. Todos nós sabemos que temos que ter criatividade e todas as iniciativas possíveis nesse momento de evitar a sobrecarga aos consumidores. Ou seja, mais obrigações, aumento de tarifas, mais despesas. O movimento é justamente o contrário. Nós estamos buscando, inclusive no Congresso Nacional, inúmeras medidas para poder melhorar a vida das pessoas, adiando seus compromissos, perdoando outros, renegociando, gerando menos impacto na vida das pessoas. E isso não pode ser diferente com a energia elétrica. E há uma possibilidade concreta de nós evitarmos a recomposição inflacionária e o reajuste da tarifa de energia elétrica. Nós sabemos que esses reajustes são anuais, são até legítimos do ponto de vista jurídico e técnico, porém nós estamos vivendo uma situação excepcional. E é plenamente possível nós fazermos a utilização do crédito tributário sobre o qual já falamos da sustentação oral passada e a ANEL já se debruçou a respeito desse tema, justamente para evitar que haja o aumento da conta de energia elétrica neste ano em Minas Gerais. São milhares de pessoas, repito, que dependem dessa iniciativa, que dependem dessa solução para não ter a conta de energia mais alta. Como fazer isso? Nós já dissemos que a CEMIG é portadora de um crédito tributário referente à base de cálculo do ICMS relativamente a PIS e COFINS, já ganhou a causa, transitada e julgada inclusive, e que constituiu um crédito em favor da CEMIG da ordem de seis bilhões de reais. Esse dinheiro não é da CEMIG, esse dinheiro é dos consumidores que ao longo dos anos pagaram indevidamente conta de energia elétrica sobre uma base de cálculo tributária equivocada. Se o recurso pertence aos consumidores, nada mais justo que ele seja revertido aos consumidores na forma de impacto nas contas de energia elétrica deste ano e dos anos subsequentes. E nós sabemos que na discussão da causa, a CEMIG lançou mão do depósito judicial de um bilhão e duzentos milhões levantado e incorporado ao seu caixa. Só que repito, esse recurso não é da CEMIG ou no mínimo esse recurso não é todo da CEMIG ou não é parte dele da CEMIG. Essa é uma discussão que precisasse ser feita no momento oportuno. Se cabe a CEMIG uma parte desse recurso em razão de encargos financeiros, em razão de questões prescricionais, isso tudo é uma discussão que pode ser feita oportunamente. Mas há uma parte que é uma parte incontroversa desse valor que a própria CEMIG haverá de reconhecer que pertence inegavelmente aos consumidores. Se ela tem essa conclusão e essa é uma conclusão lógica que haverá de ser da ANEL também e é de nós todos, que possa esse crédito já ser utilizado desde logo para repercutir nas tarifas de energia elétrica a partir de agora. E é esse pleito que faço. Desse um bilhão e duzentos milhões já dispostos para essa finalidade de compensação que a parte incontroversa disso, setecentos, oitocentos, novecentos milhões, essa é uma aferição que confio será feita da melhor forma técnica possível para a ANEL, mas que esse recurso já seja revertido imediatamente para os consumidores, de modo que se no mínimo possa ter uma anulação do efeito do reajuste hora discutido. Ao invés de ter o reajuste, na verdade nós evitaremos esse reajuste num primeiro momento. Em ato contínuo, e eu suplico também que a ANEL tenha sensibilidade nesse sentido, que uma vez consumada essa possibilidade de não ter o reajuste da tarifa de energia elétrica, que possa a ANEL depois discutir o restante do crédito. E aí sim discutir essa parte controvertida referente à prescrição que a SEMIG sustenta, referente aos encargos financeiros, a honorários advocatícios, enfim, o custo que ela teve da demanda da causa, é que isso possa então ser entendido, se é tudo do consumidor ou se é parte do consumidor e parte da SEMIG. Mas que desde logo os recursos possam ser revertidos para as contas de energia elétrica do oravante. E aí nós teremos a expectativa, nesse primeiro momento, de não termos o aumento da conta de energia elétrica que todo ano tem, então esse ano nós não teríamos e nos anos subsequentes, além de não ter o aumento, poder ter uma redução que poderia chegar na ordem de 8, 9, 10%, segundo os estudos técnicos que a nossa equipe fez e eu quero compartilhar também com a ANEEL para que tenhamos também uma solução justa nesse sentido. Então é a súplica que faço, uma vez mais agradecendo a oportunidade como senador da República de me dirigir a ANEEL com esse pleito dos consumidores de Minas Gerais, é que possam ter a sensibilidade jurídica em relação a esse tema, a sensibilidade técnica também em relação a esse tema, que esse recurso do crédito tributário pertence, se não todo, boa parte dele aos consumidores de Minas Gerais e precisam ser logo revertidos em favor desses mesmos consumidores, com a anulação do aumento da conta que está em discussão hoje na ANEEL para poder ter um efeito zerado para não ter o reajuste e ato contínuo a ANEEL possa então conferir a redução na tarifa da energia elétrica de milhares de mineiros e mineiras. Isso será muito positivo para Minas Gerais. A energia elétrica é um insumo importante, é um fator importante no desenvolvimento econômico do nosso Estado e se não tiver uma oneração isso significará algo muito positivo para aqueles que produzem em Minas Gerais e além das pessoas também mais pobres, as pessoas necessitadas que enfrentam uma dificuldade enorme hoje em tempos de pandemia cujo aumento da conta de energia significará dinheiro que poderia ir para outras coisas, até para alimentação e para a própria subsistência. Então, essa medida que nós estamos pleiteando hoje e que a ANEEL protagonizará com o seu julgamento ela tem grande significado na vida das pessoas. É um significado social, significado econômico, significado de justiça, de evitar o aumento da conta de energia elétrica e ato contínuo por poder efetivar uma redução efetiva na conta de energia elétrica de mineiros e mineiras. Então, é o pleito que faço de acolhimento por parte da ANEEL dessa nossa tese que o relator doutor Efraim com a competência que lhe é peculiar possa ter também essa sensibilidade juntamente com os demais diretores realmente julgando de maneira técnica de maneira jurídica e de maneira justa para com os consumidores de Minas Gerais. É o pleito que faço como senador do Estado de Minas. Muito obrigado a todos bom trabalho e que tenhamos sucesso nessa empreitada. Gostaria de pedir que colocassem a segunda sustentação oral do dia da CEMIG pelo seu representante Alexandre Ramos Peixoto. Ilustríssimos, estimados senhores diretores, boa tarde. Confesso que para mim é uma grande honra estar falando neste momento tão importante para a CEMIG com uma plateia tão distinta e que tanto prezo. Senhor diretor-geral da ANEL André Pepitone da Nóbrega senhora diretora Elisa Basso Silva senhores diretores Efraim Cruz diretor-relator diretor Sandoval Feitosa diretor Júlio César Ferraz senhor Luiz Eduardo Diniz procurador-geral dessa agência senhor Ricardo Marques secretário-geral senhoras e senhores vivemos um momento inusitado na história recente do país e das nações a eclosão de uma pandemia de proporções sem paralelo em mais de um século trouxe consigo desafios enormes a todos os agentes econômicos do setor ao redor do mundo o Brasil por suas dificuldades estruturais que vem de longa data sente em toda sua extensão a gravidade do momento que estará exigir um esforço grandioso de toda a população empresas e governos momentos dessa importância são transformadores sabemos que o mundo que vivemos até há pouco tempo não mais existirá tal como o conhecíamos e ainda não temos uma ideia clara do mundo que nos espera não obstante o momento de transformação há princípios e conceitos que não mudam e não devem mudar pois são fundamentais para a sustentação de pilares básicos da vida cotidiana é o que se passa com a segurança jurídica e regulatória e com respeito aos contratos que são alicerces da vida em um estado democrático de direito a decisão sobre o reajuste tarifário anual da semigristibuição é um marco histórico para essa agência e por que não dizer para o setor elétrico brasileiro um marco para reforçar conceitos e princípios basilares que a NEO tanto preza é uma oportunidade para fortalecer ainda mais um ambiente favorável à atração de novos investidores especialmente estrangeiros para os quais os sinais regulatórios emitidos pela agência são determinantes imprescindíveis para a tomada de decisões de investir ou não em nosso país neste sentido a decisão a ser tomada por esse colegiado deve ser um tributo à segurança jurídica ao respeito aos contratos e ao equilíbrio econômico financeiro da concessão em outras palavras senhores diretores diretor Elisa essa agência poderá em um momento de aguda gravidade transmitir uma mensagem tranquilizadora adequada aos agentes do setor elétrico investidores e demais agentes de mercado ao homologar o reajuste tarifário da CEMIC prestigiando os princípios acima colacionados que são basilares e um fator de crucial importância para a garantia da prestação do serviço público de energia elétrica A decisão a ser tomada pelos senhores por este colegiado poderá se não estiver fundamentada na segurança jurídica emitir sinais preocupantes caso venha indicar uma intervenção abrupta e extemporânea no processo do reajuste tarifário que é o evento de maior importância para as concessionárias de distribuição de energia elétrica Por oportuno e não menos relevante é imprescindível ressaltar as ações tomadas pela CEMIGD em prol de seus consumidores e da modicidade tarifária induvidosamente um direito destes e um objetivo a ser perseguido dioturnamente pela concessionária e pelo regulador obviamente respeitados os limites também intransponíveis postos pela necessidade de tarifas justas que assegurem a prestação adequada do serviço público para que esse delicado tema não tenha o debate desvirtuado é importante bem situá-lo no contexto deste processo de reajuste tarifário a CEMIGD senhoras e senhores senhores diretores ajuizou a ação para obter a declaração da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo PASEP com fins em 2008 de forma diligente e com espírito convergente ao princípio da modicidade tarifária entre agosto de 2008 e agosto de 2011 a CEMIGD distribuição recolheu depósitos judiciais do valor que deveria ser recolhido com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário devido ao custo financeiro decorrente da realização dos depósitos judiciais dado que tais valores são temporariamente indedutíveis da base de cálculo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro a CEMIGD tomou a decisão de não mais realizar tais depósitos judiciais optando então pelo pagamento integral dos impostos a partir de então para posterior compensação em caso de êxito na ação judicial a CEMIGD teve sua pretensão integralmente acolhida em decisão transitada em julgado em 8 de maio de 2019 os valores dos depósitos judiciais foram levantados quase um ano depois em 13 de fevereiro deste ano os efeitos decorrentes do êxito da ação judicial foram amplamente divulgados nas demonstrações financeiras da companhia do segundo trimestre de 2019 e também na divulgação dos resultados trimestrais daquele exercício em 13 de fevereiro de 2020 a CEMIGD publicou fato relevante para informar devidamente ao mercado que haviam sido liberados os valores dos depósitos judiciais naquela data em 20 de março de 2020 na divulgação dos resultados do exercício de 2019 a companhia fez a devida divulgação sobre a liberação dos depósitos judiciais e também dos valores dos créditos tributários esperados com o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela própria CEMIG distribuição este breve histórico tem por objetivo ressaltar e demonstrar a diligência da CEMIGD em buscar um direito que julgava ser viável sob o ponto de vista jurídico assim como a sua eficiência empresarial não só de tomar acertada decisão de buscar a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do PASEP com fins da base de cálculo do ICMS como também de deixar de fazer os depósitos judiciais em vista do seu custo financeiro para a companhia enfim a CEMIGD assumiu riscos baseada na sua avaliação empresarial da viabilidade da demanda ajuizada e tal decisão se mostrou acertada o que lhe dá o direito incontestável de auferir no que couber parte dos benefícios advindos com uma decisão judicial favorável o que será objeto obviamente da consulta pública ainda a ser realizada na qual essa agência regulará devidamente o modo pelo qual serão tratados e será tratado este tema por outro lado a CEMIGD além da sua diligência empresarial demonstrou compromisso com a transparência ao informar ao mercado sobre todas as especificidades da ação judicial e seus resultados em 16 de março desse ano foi emitida pela ANEL nota técnica com a proposta de instauração de tomada de subsídios para colher dados e informações para a formulação de manifestação da agência sobre este tema a tomada de subsídios número 005 de 2020 foi encerrada em 15 de maio deste ano e os efeitos e tratamentos regulatórios decorrentes das decisões judiciais que tratam da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais FIS-PASEP e COFINS ainda não foram devidamente reguladas pela ANEL logo senhoras e senhores senhores diretores pergunto aos senhores e peço que reflitam é adequado que o regulador onere o reajuste tarifário ordinário a que a concessionária faz jus valendo-se de um item ainda pendente de regulamentação por parte dessa agência se assim decidir estará a prestigiar a segurança jurídica e o respeito aos contratos em nosso entendimento o reajuste tarifário não é um veículo adequado para tratar de um tema para o qual há um processo regulatório em curso e que tem por objetivo deliberar sobre os efeitos e tratamentos regulatórios decorrentes das decisões judiciais sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais FIS-PASEP e COFINS sobreleva notar ainda que pende de decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da modulação dos efeitos das decisões judiciais que declaram inconstitucional a inclusão do PIS-PASEP e COFINS da base de cálculo do ICMS e que poderá em tese trazer um risco ao tema e alcançar a CEMIGD vale a pena notar que o resultado do tino empresarial da CEMIGD levou cerca de 20 anos para surgir efeito o que reforça a certeza de que a atribuição dos efeitos positivos da decisão judicial deve ser objeto de reflexão e ponderação de modo a conferir a CEMIGD distribuição reajuste tarifário compatível com os desafios enfrentados em um momento dramático pelo setor elétrico brasileiro ao mesmo tempo em que permita assegurar de modo equilibrado e justo benefícios também para os consumidores que já vêm sendo beneficiados pela decisão obtida pela CEMIGD distribuição e aos quais certamente será assegurado benefício no momento em que essa agência regular e tratar o devido tema a oportunidade deste momento senhoras e senhores e senhores diretores consiste em não intervir inapropriadamente e intempestivamente no processo de reajuste tarifário da CEMIGD distribuição e demonstrar aos agentes setoriais ao mercado a financiadores e investidores institucionais o estrito respeito aos contratos prestigiando inequivocadamente a segurança jurídica o risco da decisão a ser aqui tomada é optar por uma solução bem intencionada mas questionável e que certamente terá repercussões negativas perante os agentes setoriais perante o mercado financiadores e investidores nacionais e internacionais logo estimados senhores diretores senhora diretora contamos com uma acertada decisão por parte dessa tão nobre diretoria colegiada muito obrigado agradeço a participação em reunião de diretoria da ANEL e também a sua contribuição para a deliberação do processo do senador Rodrigo Pacheco e cumprimento também agradeço a manifestação e sustentação oral do representante da empresa doutor Alexandre Ramos doutor Alexandre Ramos que já foi servidor da ANEL fomos contemporâneos na superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG pessoa pelo qual nutro grande apreço e grande admiração então agradeço ao senador Rodrigo Pacheco agradeço ao representante da CEMIG doutor Alexandre Ramos e passo a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator demais diretores agradeço também às sustentações orais a procuradoria foi envolvida com esse assunto nós participamos de algumas reuniões a pedido do diretor relator também incansável o diretor relator foi reunião inclusive num sábado estivemos lá presentes e nós nos manifestamos por meio do parecer número 188 2020 aprovado em sua integralidade nesse parecer nós registramos que a ANEL ela ainda dará um tratamento uniforme a todas as distribuidoras o que será feito ao final da tomada de subsídio número 5 2020 ao final da qual haverá uma deliberação da diretoria nesse momento serão analisados todos e resolvidos terá que haver decisão sobre todos os aspectos envolvidos houve o levantamento de diversas questões jurídicas também além de questões técnicas jurídicas também como mencionado no parecer nesse parecer não há óbvices a consideração nesse reajuste de valores de numerário já repetido a distribuidora há uma diferença entre crédito tributário a seu objeto de futura compensação e numerário já presente no caixa a discussão aqui é quanto a conveniência da diretoria dar um tratamento antes da conclusão da tomada de subsídios caso assim se decida caso a diretoria resolva por dar esse tratamento já agora no reajuste tarifário é importante ficar muito claro que essa poderá haver uma alteração do resultado para o caso concreto quando da decisão que vier a ser proferida no âmbito da tomada de subsídios senhores diretores todo procurador a qual também já agradecemos desde já as ponderações fazer um agradecimento também ao doutor Alexandre Ramos da SEMIG a qual sempre de forma muito ponderada e sempre muito justa traz aqui as suas contribuições fazer um agradecimento também e que de toda sorte a gente sempre louva a participação do representante do povo a gente aqui não observou a participação do conselho da SEMIG do conselho de consumidores mas a gente tem aqui a participação do senador Rodrigo Pacheco que ontem mesmo solicitou reunião conosco em que participamos aí a todo todo o processo de como nós estávamos encaminhando esse processo como nós estávamos desenvolvendo o entendimento para esse processo e que a gente louva a participação porque verdadeiramente participa representando todo o povo de Minas Gerais com legitimidade para isso então a gente agradece a presença do senador Rodrigo Pacheco e sempre de forma muito louvável a gente ver a participação da sociedade até porque nós estamos aqui a falar de um valor que a priori esse valor ele foi recolhido pelo consumidor de Minas Gerais a agência conferiu nas tarifas de Minas Gerais um valor de tributo em que agora depois de alguns anos foi consagrado numa sentença que já transitou e julgado que o consumidor pagou de forma equivocada parte desse tributo né então o que resulta em grande medida num crédito para o consumidor né então o consumidor a agência reconhece na tarifa a CEMIG paga o tributo em nome do consumidor tutela o consumidor como arrecadador tributário né como agente de arrecadação tributária o que ao ser questionado perante a justiça numa iniciativa da própria CEMIG a justiça assim conferiu que esses tributos não deveriam ter sido paros e aí você tem um movimento que verdadeiramente é uma reversão ou seja agora o consumidor tem créditos na ordem de 6 bilhões de reais para serem para serem conforme disse o procurador encontrado um caminho para a devolução desse dinheiro para o consumidor de Minas Gerais e aqui é que tem um grande ponto interessante que a gente precisa rememorar em um dado momento no efeito de pandemia louvo a atuação de todo o corpo diretivo da CEMIG quando veio nos pedir para que utilizássemos partes desse dinheiro para o enfrentamento da pandemia então a quebra de contrato suscitada a possibilidade de se aventar que o regulador não cumpriu o regulamento ela teria que ser de tal forma unilateral e veja que consta dos autos cartas apresentações técnicas onde a CEMIG solicita a inclusão disso nas revisões tarifárias um ponto que a gente tem que refletir e que cabe uma reflexão sobretudo nesse momento que nós estamos vivenciando nesse momento em que o mundo passa por transformações nesse momento em que a gente acabou de aprovar uma estrutura de conta covid que em grande medida é o consumidor adiantar para as distribuidoras um dinheiro que ele vai pagar lá na frente isso demonstra uma modelagem de um momento que nós estamos vivenciando então então nós precisamos nesse momento a doutora Elisa sempre fala a gente tem que ter a celeridade para entregar a resposta mas não pode abrir mão de entregar com celeridade e com boa técnica e aqui eu vou acrescentar a fala do senador Rodrigo Pacheco com boa técnica com boa técnica jurídica mas sobretudo com justiça o argumento da segurança jurídica e aqui eu vou emprestar uma frase de autoria aqui do nosso doutor procurador ela tem via de mão dupla assim como o reequilíbrio econômico financeiro que está assentado no parecer da procuradoria jurídica ali o doutor procurador diz o seguinte o equilíbrio econômico a gente às vezes por tratar muito o equilíbrio econômico na esfera somente de enxergar a distribuidora todo o tempo olhando a distribuidora olhando a distribuidora ver se ela está sendo justamente remunerada por aquele serviço prestado a gente às vezes se depara em achar que o reequilíbrio econômico é para somente tratar a distribuidora e aí é que de forma muito inteligente o doutor procurador nos traz uma visão um pouco mais da floresta uma visão por cima o equilíbrio econômico ele é uma via de mão dupla o equilíbrio econômico não é só visto pelo lado da empresa quando ela está em desequilíbrio não o equilíbrio é visto pelos dois lados o equilíbrio precede de uma balança balança sem um lado não é balança e a segurança jurídica é a mesma a segurança esse mesmo princípio ele se aplica na segurança jurídica ele se aplica na previsibilidade ele se aplica em todas as nuances contratuais porque o contrato não é de um o contrato ele tem dois lados ele tem o consumidor e tem a concessionária e está aqui o regulador para guardar o equilíbrio para ser o protetor do equilíbrio desse contrato e foi nesse espírito senhores que nós caminhamos nesse processo e cabe uma fala aqui um entendimento que a gente trará aqui no decorrer do voto a gente tem uma tomada de subsídios que é para tratar de créditos tributários aqui nós não estamos tratando de crédito tributário não passa longe o conceito dado ao que aqui nós vamos tratar que tem natureza jurídica de depósito garantidor a mesma natureza jurídica dos demais calções das demais maneiras de se calcionar o juízo esse dinheiro ele não passa pelo mesmo princípio que o crédito tributário não se nós formos raciocinar e aqui eu trago os diretores para refletir comigo em um ano civil se a ANEL concede um tributo a mais ou alguma coisa da parcela a mais no ano sequencial ela captura de novo e devolve para o consumidor e a via de mão dupla acontece também aqui porque se a CEMIG ou se qualquer concessionária também gasta mais do que aquele colchão que nós demos para cobrir a parcela A a ANEL vai lá no próximo reajuste tarifário e entrega de volta e aqui é um ponto importante na fala do doutor Alexandre e que a leitura do parecer jurídico é muito clara o reajuste tarifário é momento sim de reequilíbrio parecer de forma muito brilhante exposou tudo escrutinou isso nós temos dois momentos de manutenção de reequilíbrio econômico e compartilhamento de ganhos revisões tarifárias e reajustes tarifários por isso a gente tem a sigla D-30 então feito esses esclarecimentos senhores diretores o voto caminha no sentido de dividir o que é crédito tributário do que verdadeiramente é custo evitado é um dinheiro é um dinheiro de parcela A que a ANEL conferiu a CEMIG a CEMIG não fez o pagamento do tributo não houve pagamento de tributo então não há que se falar em ação de indébito ela não pagou ela calcionou em juízo ganhou a ação foi lá e recuperou esse dinheiro agora dia 13 de fevereiro e esse dinheiro está no caixa a Efraim mas foi da mesma origem sim foi da mesma origem outra parte que ela não depositou virou créditos tributários e que para esses tem um caminho a ser perseguido que é o da tomada de subsídio número 5 que também está com a nossa relatoria e que naturalmente a gente vai enfrentar e com certeza encaminhar todas as soluções aqui aventadas pelo 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 doutor Alexandre no sentido de alguns tratamentos merecem ser conferidos sim alguns tratamentos merecerão ser conferidos merecerão tratamentos merecerão uma uma regulamentação com toda a robustez que a casa Jacinho faz em todos os seus regulamentos vou aqui antes mesmo de pedir para a técnica apresentar eu vou apenas ler a parte do voto na qual a gente embasa essa questão a inclusão do componente financeiro referente ao levantamento de depósitos judiciais inicialmente é importante registrar que a modicidade tarifária é um dos fatores essenciais para a adequabilidade da prestação do serviço público o que deve ser obtido através dos termos estabelecidos na lei no contrato de concessão e nos regulamentos emitidos pela ANEL é o que estabelece o artigo 6º da 8987 de 95 lei das concessões sendo um dos nortes da atuação da ANEL o artigo 6º toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários conforme estabelecido na lei e aí o parágrafo primeiro diz serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade continuidade eficiência segurança atualidade generalidade cortesia na sua prestação e grifos nossos modicidades das tarifas a modicidade tarifária não se confunde ou se limita ao reajuste de tarifas e preços públicos pelo índice de inflação como é notório conhecido nessa casa a modalidade tarifária é o princípio que guia a atuação da agência reguladora na definição de preços públicos no menor patamar que seja suficiente para assegurar a justa remuneração da prestação de serviços entendida esta como a receita que permita o pagamento de todos os custos com a aquisição de insumos a realização de investimentos prudentes o potencial de obtenção de uma taxa de lucratividade estabelecida regulatoriamente e incentivos econômicos a prestação de regular do serviço possibilitando atendimento aos demais princípios previstos no parágrafo primeiro do artigo sexto da 8987 de 95 importa ressaltar que nos reajustes tarifários anuais assim como nos processos de revisão realizados a cada quatro ou cinco anos conforme dispositivos previstos nos contratos de concessão cabe a anel observar estritamente o que estabelece os contratos de concessão as leis as normas referentes ao assunto haja visto disposto no artigo terceiro da 9.427 de 96 redação dada pelo artigo 9º da 10.848 que explicita com explícita remessa ao inciso quinto do artigo 29 da 8987 de 95 que estabelece incumbência da anel para homologar reajustes e proceder a revisão das tarifas na forma desta lei nas normas pertinentes e do contrato também o inciso quarto do artigo 15 a 9.427 96 estabelece que as tarifas máximas do serviço público de energia elétrica serão fixadas em ato específico da anel que autorize a aplicação de novos valores resultantes de revisão ou de reajuste nas condições do respectivo contrato nesse liame a manutenção do equilíbrio econômico financeiro se dá pelo cumprimento das condições fixadas no contrato de concessão ou seja é justamente o processamento do reajuste tarifário segundo a metodologia prescrita no contrato de concessão que assegura o seu equilíbrio econômico financeiro é o que se colhe do artigo 10 da 8987 de 95 que dispõe que sempre que forem atendidas as condições do contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico financeiro do contrato no modelo tarifário do setor elétrico as empresas concessionárias são induzidas a manter custos reduzidos e uma operação enxuta e eficiente de forma a garantir a modicidade tarifária a metodologia tarifária adotada pela ANEL captura periodicamente as reduções de custos vejam bem pelos concessionários e as repassa aos consumidores com as revisões tarifárias que não somente inferiores aos inflacionários mas costumam também às vezes serem negativos importa salientar que em um processo tarifário os custos regulatórios são determinados anteriormente por previsão estão sujeitos às variações durante a vigência do novo período tarifário alguns custos possuem mecanismo de captura dos desvios entre a previsão considerada no processo anterior e o valor efetivamente realizado conforme prevê o PRORET 4.1 e 4.2 naturalmente durante o ciclo tarifário devem ser apurados os desvios de custos em relação ao valor previsto na tarifa fixada no início de cada ciclo tarifário e que são compensados por ocasião do processo tarifário seguinte nessa linha de variação dos custos conforme avaliado pela procuradoria no opinativo dos autos do parecer 188 o equilíbrio econômico financeiro possui duas faces a primeira no sentido de não impor ao concessionário maiores encargos do que o inicialmente designado no contrato e uma segunda voltada ao consumidor no sentido de limitar aumentos expressivos de ganho do concessionário assim devem ser capturados ganhos em prol do consumidor do serviço essencial tanto quanto devem ser preservados o concessionário contra encargos sob esse ângulo convém destacar que compete a anel direcionar o agente setorial a atuar de acordo com seu contrato de concessão legislação aplicável e regulamentos através de estímulos econômicos ou até mesmo sancionatórios não por qualquer razão a 9427 de 96 que instituiu a agência prevê o regime econômico aplicável nessa relação estabelecendo por sua vez no inciso 4º do artigo 14 competência específica para deliberar sobre a apropriação de ganhos de eficiência tal qual ou em tela decorrência da desoneração de tributos e dos créditos decorrente da exclusão do ICMS da base do PIS PASEP e da COFINS aqui eu cito o artigo 14 quanto ao tema a anel é responsável pela metodologia de cálculo das tarifas aos consumidores das concessionárias e permissionárias autorizando a inclusão das alíquotas efetivamente ocorridas de tributo às tarifas homologadas assim o ajuizamento da ação judicial com a finalidade de se obter desoneração da tarifa de energia elétrica em face da utilização de forma de cálculo equivocada de tributo é o comportamento eficiente que se espera do concessionário diligente em especial por conta do princípio da modicidade tarifária estampado no artigo 6 para o primeiro da lei das concessões de serviço público o que também consta nos regulamentos pertinentes nessa linha o sucesso no ajuizamento da ação judicial constitui evidente resultado positivo que no curso ordinário da regulação é de titularidade dos consumidores da concessão nesse campo sabe-se que o recurso extraordinário 574706 hoje no supremo tribunal federal sob relatoria da ministra Carmen Lúcia com repercussão geral atualmente se encontra sob embargos da fazenda nacional com pedido de efeitos modulatórios todavia ainda que a advocacia geral da união já vente apresentar ações recisórias caso obtenha decisão desfavorável da Suprema Corte não se ignoram que algumas sentenças transitarem em julgado e em processos específicos promovidos pelas concessionárias como é o caso da SEMIG especificadamente quanto a SEMIG de outra sorte conforme já esclarecido nos autos por meio da carta 182 e ratificado pela SFF por sua vez por meio do memorando 57 a ação judicial relativa ao tema aqui sob o número 1 não vou citar da sétima vara federal de Belo Horizonte transitou em julgado em 8 de maio de 2019 o que culminou com o levantamento dos valores depositados judicialmente ora em análise veja nós não estamos a falar de crédito tributário que se pretende devolver ao consumidor nesse liame por meio da carta PR 191 A de 2020 a SEMIG informou que no período de agosto de 18 ao mesmo mês de 2011 recolheu dos consumidores e depositou em juízo um montante nominal que se aproxima a hoje na casa de quase 1.2 bilhões de reais o que foi levantado agora em 13 de fevereiro de 2020 após trânsito em julgado da sentença favorável que por sua vez ocorreu em 8 de maio de 2019 diante do quadro inicialmente solicitei a SGT que incluísse o valor total do crédito por considerar o evidente potencial de benefícios ao consumidor em especial no cenário de crise atual derivada da COVID-19 cujos efeitos econômicos são notáveis todavia como adiantei no relatório compreendi que o valor relativo ao depósito judicial informado pela concessionária possui natureza distinta como mais tarde se confirmou através do procurador do parecer da procuradoria podendo desde pronto favorecerem a modicidade tarifária sem representar qualquer prejuízo ou tomada de subsídios tal montante não possui natureza tributária mas de custo evitado ao consumidor devendo mesmo ser compensado nesse campo notemos que as tarifas calculadas pela ANEL entram em vigor através de publicação de resoluções homologatórias para cada distribuidora de energia elétrica em matéria de tributos consoante competência estampada no artigo 3º da 9427 os atos autorizativos da ANEL que previamente autorizam a cobrança do consumidor e determinam que sejam feitas as compensações de modo a refletir a realidade total do custo tributário conforme demonstrado abaixo e aqui senhores toda resolução homologatória e aqui eu trago dois exemplos para os senhores os próprios exemplos da CEMIG veja que na resolução de 18 olha o que está escrito autorizar a inclusão no valor total a ser pago pelos consumidores usuários agentes supridos das despesas relativas ao PIS PASEP e a COFINS efetivamente incorridas pela CEMIG no exercício da atividade de distribuição de energia elétrica e aí no parágrafo único eu destaco a distribuidora poderá compensar essas eventuais diferenças no mês subsequente isso aqui foi a resolução homologatória de 2018 da CEMIG a própria resolução já diz que ela tem que fazer as compensações o que foi a mais ajusta o que foi a menos ajusta por um princípio que todos nós já sabemos a parcela A tem neutralidade e aí trago de novo o artigo 9 a resolução homologatória também de 20 que é a mesma coisa a distribuidora poderá compensar essas eventuais diferenças então vejamos senhores e aí eu trago um exemplo tranquilo e claro para os senhores aqui a gente está falando de um período maior mas vamos pensar que fosse apenas um ano vamos pensar que nós tivéssemos dado algum incremento de parcela A o que tributos está lá dentro e que chegasse no final do próximo reajuste tarifário a SGT observasse que não foi necessário assim como risco hidrológico assim como compra de energia assim como o dólar de Itaipu se a gente dá o dólar de Itaipu hoje a 5 reais e amanhã ele cai para 4 reais a nossa área no próximo reajuste ela simplesmente pega a diferença e retira se a empresa recebeu a mais essa é a lógica do ProRet a diferença aqui da CEMIG é que se passou um pouco mais de tempo mas esse dinheiro foi entregue ela depositou em juízo ganhou a ação e o dinheiro não foi utilizado e agora voltou para o caixa da CEMIG de quem é esse dinheiro? quem entregou esse dinheiro para a CEMIG por força de uma resolução nossa que diz autorizar a inclusão no valor total a ser pago pelos consumidores fomos nós nós autorizamos a CEMIG colocou na tarifa cobrou do consumidor mineiro acreditou que não precisava pagar estava certa disso não pagou botou na justiça a justiça concedeu o ganho de causa e disse realmente CEMIG você está correta não precisa pagar o consumidor não precisa pagar toma aqui o dinheiro de volta é desse dinheiro que nós estamos falando eu não estou falando daquele dinheiro que a CEMIG pagou converteu em tributo e discutiu o tributo e hoje a fazenda nacional tem que devolver isso aí devolve face a um crédito tributário que pode ser compensado ou pode ser constituído em um precatório com regras simples no âmbito federal para constituí-lo e recebê-lo no próximo orçamento evidentemente portanto tendo em vista as determinações e obrigações estampadas no parágrafo primeiro do artigo sexto da 8987 no artigo terceiro e o inciso quarto do artigo 15 da 9427 de 96 e ainda inciso 5 do artigo 29 da 8987 de 95 dentre outros a ANEL autoriza que seja cobrado do consumidor os tributos incidentes devendo a concessionária compensar as diferenças positivas ou negativas nos meses seguintes dito de outra forma a regra de novo vou emprestar a frase do outro procurador é uma via de mão dupla muito embora o ato homologatório da ANEL preveja a compensação a concessionária de tal forma que admite que o agente cobre do consumidor o custo tributário total na mesma lógica por via reflexa impõe-se evidentemente que tendo a distribuidora efetuado cobranças acima do custo efetivo a diferença deve ser revertida ao consumidor e caso não ocorra no mesmo ciclo compete a ANEL com base em todas as competências destacadas capturar essa diferença em favor da modicidade tarifária independente disso que consta nos autos compreendo que os montantes embora tenham surgido da mesma discussão possuem naturezas distintas autorizando que se possa sem nenhum prejuízo a qualquer rigor legal devolver ao consumidor a diferença entre o que lhe foi arrecadado e o efetivamente pago pela concessionária nesse ponto a procuradoria corroborou com minha posição conforme expus acima robustecendo a compreensão de que se tratam de montantes de naturezas próprias além disso note-se que a SFF atentou que a capacidade de devolução da concessionária evidenciou-se com a internalização em seus balanços e que o reconhecimento de um componente financeiro negativo independeria da finalização da tomada de subsídios e aqui é um ponto que se deve ter muita atenção sobretudo pelo ponto da coerência sobretudo pelo ponto da justiça que foi alçada da justiça que foi falada da coerência da justiça que se presta a ter em via de mão dupla assim sem pretender aqui qualquer antecipação da regulamentação da devolução dos créditos tributários ao consumidor tendo em vista que o depósito judicial possui natureza de receita inclui uma componente incluir uma componente financeira no resultado do reajuste tarifário anual da SEMIG para ressarcimento aos consumidores de 800 milhões de reais por sua vez o saldo do depósito sacado no montante de aproximadamente 400 milhões poderá ser revertido a modicidade tarifária no processo tarifário subsequente da SEMIG prevenindo aquilo que nós sempre buscamos evitar um efeito rebote destaco ainda que o valor a ser devolvido foi construído com base em dois pilares que precisam andar juntos com o princípio do equilíbrio econômico já escrutinado que são a capacidade da distribuidora de absorver tal montante e amenização de efeitos tarifários ao consumidor a famosa modicidade tarifária e quando a gente fala na capacidade da distribuidora vejamos nós não estamos tirando tarifa da distribuidora esse dinheiro ele entrou na distribuidora desde fevereiro a distribuidora sacou algo em torno de 1.2 bilhões de reais um dinheiro que vamos usar a expressão dinheiro novo se nós fôssemos comparar senhores diretores se eu tiro isso da tarifa é como se eu estivesse praticando uma conta covid eu adiantei todo o dinheiro para ele e agora estou tirando da tarifa guardando as proporções aqui da analogia colocada dito de outra maneira ainda reiterando que a SFF que está com o memorando dos autos exposto acima a CEMIG levantou tal montante o que comprova que o recurso monetário está em seu caixa portanto não se poderia arguir falta de capacidade de devolução dos valores ora capturados na tarifa do outro lado pela sistemática do depósito utilizado pela concessionária o consumidor pagou antecipadamente uma liquidação incerta e agora deverá ser ressarcido ao longo desse ano tarifário através da ótica do consumidor estamos diante de um cenário que propicia um conforto tarifário justamente no momento de crise que estamos atravessando para concluir esse tema destaco que a inserção de tal componente financeiro neste processo não afeta eventual reconhecimento de ativos regulatórios para obtenção de empréstimo a ser concedido pela conta covid já que a natureza de tal parcela não consta nos ativos regulatórios elencados no 10 350 muito menos na 885 aí poderia vir a pergunta Efraim mas por que 800 milhões pela mesma lógica do equilíbrio pela mesma lógica daquilo que nós conversamos também na conta covid de devolver os financeiros negativos em duas pontas e equilibrar a questão de não termos tanta volatilidade nas tarifas das distribuidoras brasileiras assim senhores diretores aplicando um componente de 800 aproximadamente 800 milhões resultado desses levantamentos judiciais que ora estão em caixa da CEMIG a gente passa a ter um reajuste tarifário anual da CEMIG na ordem de menos 0,51% o efeito médio sendo que para alta tensão a gente ainda vai ficar positivo fica com 1,37% o reajuste ou seja a gente sai daqueles 6 pontos alguma coisa positivo e vem para 1,37 já o consumidor sai de 3,9 consumidor de baixa tensão para um reajuste na casa de menos 1,33% então senhores pela melhor técnica que a gente pode aplicar mantendo o equilíbrio econômico da concessão e passando pela melhor legalidade consubstanciada no parecer exarado pela procuradoria aprovado pelo procurador geral do qual separa e consideram distintos créditos tributários desses depósitos judiciais que tem natureza jurídica distinta e que já está no caixa distribuidora aqui a gente ancora o terceiro pilar que é o pilar da justiça essa casa tem previsibilidade essa casa tem equilíbrio essa casa tem segurança jurídica mas o equilíbrio ele tem um conceito intrínseco o equilíbrio é que propicia a justiça e a justiça ela se revela na tomada de uma decisão onde nós estamos aqui com um efeito médio na ordem de 0,51% o que naturalmente mostra a sensibilidade desta casa regulatória para com os consumidores de Minas Gerais então senhores diretores feito esse ponto diferente dos outros reajustes tarifários em que a gente passa direto com apresentação técnica quis fazer uma explanação sobretudo nessa questão do que a gente está trazendo de componente financeiro lastreado nessa questão muito bem colocada aqui para cada um dos senhores agora eu chamaria a nossa área técnica aqui que será feito pelo da SGT só um pouquinho senhores diretores será feito pelo nosso colega Devete Lima Ferreira da SGT que vai apresentar diante do cenário que a gente discorreu o efeito e todas as componentes tarifárias do reajuste tarifário anual da CEMIG com relação a todas as outras componentes associando a esse componente financeiro aqui que nós elencamos solicito aí ao nosso secretário-geral feito essas explanações que chame apresentação técnica que vai poder escrutinar para cada um dos senhores de uma forma sempre didática em que a SGT já imprimiu boa tarde meu nome é Devete sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária um dos responsáveis pelo cálculo desse processo tarifário vou fazer uma apresentação sobre o resultado do reajuste tarifário anual de 2020 da CEMIG como de costume iniciarei falando sobre as características da área de concessão a CEMIG atende 774 municípios todos no estado de Minas Gerais cuja população estimada é de 20 milhões de habitantes a CEMIG atende 8,5 milhões de unidades consumidoras das quais 6,4 milhões são residenciais não baixa renda 570 mil são residenciais de baixa renda 807 mil são comerciais e industriais e 690 mil rurais com um mercado anual de 44.700 gigawatt hora destina aproximadamente 43% desse mercado aos consumidores livres e possui uma receita anual de 15,7 bilhões de reais nesta parte vou apresentar um resumo dos itens que contribuíram para o resultado deste reajuste neste gráfico verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da CEMIG os encargos setoriais tiveram efeito neste reajuste de 0,60 os custos com transmissão 1,24 de efeito e os custos com aquisição de energia 3,41% com isso a parcela A resultou num efeito total de 5,2% podemos verificar que as receitas desrecuperáveis não tiveram impactos representativos neste reajuste e os custos com distribuição tiveram efeito de 0,84% quanto aos financeiros a inclusão dos novos componentes teve um efeito de 1,62% nesse reajuste já a retirada dos financeiros que vigoravam na tarifa refletiu com menos 8,19% no efeito médio desse modo a soma de todos esses itens resultou num efeito médio de 0,51% negativo nos próximos slides irei detalhar melhor cada um desses itens vale destacar que o efeito não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e a diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos que compõem a tarifa no caso da CEMIG podemos citar dois itens que contribuíram para essa diferença o aumento do encargo CDE-US em relação ao processo tarifário passado em que esse custo é repassado por meio da tarifa de uso sendo que tal tarifa tem participação percentual mais elevada nos consumidores conectados na alta tensão logo esse grupo é mais sensível à variação desse componente tarifário outra variação que teve reflexos nessa diferença foi a quitação antecipada da conta CR corrida em setembro do ano passado como esse custo é alocado na tarifa de energia até os consumidores livres que estão conectados na alta tensão não percebem esse efeito de redução do custo com isso o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 1,37% enquanto o grupo de baixa tensão perceberá um efeito redutor de 1,33% conforme mencionado no slide passado os encargos setoriais tiveram efeito de 0,60% nesse reajuste e os dois itens que mais contribuíram para ser feito foi a inclusão da nova cota da CDEUS definida no ano passado por meio da resolução 2664-2019 cujo efeito foi de 2,55% e o fim do recolhimento da conta CR um efeito de menos 1,34% quanto aos custos destinados ao transporte o efeito foi de 1,24% e os itens que mais contribuíram para esse efeito foi o reajuste das transmissoras ocorrida ainda no ano passado por meio das resoluções 2,562 e 2,565 de 2019 os custos com compra de energia tivemos um efeito de 3,41% e dos contratos de energia o item com efeito mais negativo foi relacionado aos contratos no CCEAR com efeito de 0,5% negativo decorrente da liquidação dos contratos existentes e a redução do custo de energia nova alternativa por disponibilidade por outro lado contribuiu mais para esse efeito o aumento do custo da energia proveniente de Taipu impacto de 3,54% a qual é indexada em dólar cuja cotação de cobertura passou de 3,3 reais e 94 centavos no processo de 2019 para 5 reais e 50 centavos neste reajuste atualização da parcela B representou uma variação total de 2,64% quando comparada ao processo anterior refletindo a variação acumulada do IPCA no período de referência de 2,40% descontada do fator x de 0,72% além do abatimento dos valores relativos às outras receitas excedente de reativos e ultrapassagem de demanda com isso a atualização da parcela B teve um impacto de 0,84% na composição do efeito médio representando a participação na receita de 30,79% nesse slide serão apresentados componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes conforme mencionado em guias dessa apresentação o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 1,62% cujo resultado derivou do abatimento dos itens de custo cobertos pela receita de bandeiras tarifárias de 4% com a respectiva receita de bandeiras obtida no período e a previsão do risco hidrológico concedido no processo anterior com a adoção dessas duas medidas conclui-se que as receitas de bandeiras e de previsão do risco hidrológico concedido no ano anterior foram suficientes para cobrir esses custos havendo uma sobra de cerca de 145 milhões os quais contribuíram para a redução de 0,92% no presente registro tarifário daí quando levado em conta os demais itens chegamos ao resultado de 1,62% nesse ponto merece destaque a inclusão de um componente financeiro extraordinário com efeito de menos 5,09% e está relacionado a um ressarcimento de crédito proveniente de levantamento de depósitos no bojo de processo judicial e que deve ser revestido aos consumidores da distribuidora desse modo foi incluído neste cálculo o montante de 800 milhões de reais como componente financeiro extraordinário nessa parte apresenta essa evolução da tarifa B1 residencial da área de concessão da CEMIG nos últimos 10 anos comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período assim a partir dessa demonstração percebemos que a tarifa residencial da CEMIG ficou abaixo dos indicadores oficiais de inflação agora será apresentado o gráfico que representa o ranking nacional das tarifas residenciais a partir dessa imagem observa-se que a tarifa da CEMIG passará de 628 reais e 33 centavos para 614 reais e 94 centavos correspondendo a uma variação de menos 2,13% passa na distribuidora da 11ª para a 16ª colocação o fim dessa parte fazer uma comparação da composição das tarifas com e sem tributos no primeiro gráfico demonstramos a participação dos itens das parcelas A e B na composição da nova receita anual da concessionária sem a composição dos tributos onde podemos perceber que o custo de energia representa quase 42% o custo de distribuição 31% encargos setoriais 18% o de transmissão 9% e receitas irrecuperáveis 0,5% agora quando incluídos os tributos com percentual de 28,2% o custo de energia passa a representar 30% da receita anual da distribuidora o custo de distribuição 22% os encargos setoriais 13% e o custo de transmissão 6,5% bem era isso que tínhamos para apresentar muito obrigado senhores diretores agradeço deveto pela apresentação o qual de forma brilhante pôde aí explanar todos os efeitos financeiros naturalmente uma vez aplicado essa componente financeira conforme indicativo de voto e feitas as considerações feitas as explanações eu passo diretamente ao dispositivo de voto a lei de campo largo como a capital da louça não precisa falar que Minas Gerais é a capital do queijo né diante do exposto e da documentação constante no processo número 48.57033 2019 traço 94 voto pela emissão de resolução de resolução de resolução logatória conforme no Tanex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CMGD a vigorar a partir de 28 de maio de 20 conduzindo ao efeito médio de 0,51 negativo a ser percebido pelos consumidores sendo 1,37 para os de alta tensão e menos 1,33 para aqueles em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CMG estabelecer os valores da receita anual referentes às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o novo valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CMG de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão a matéria senhores diretores doutor Efraim primeiro parabenizar pelo trabalho que não foi pequeno pelo visto de tentar identificar uma questão que é extremamente complexa que é essa discussão referente a base de cálculo de PIS COFINS e tentar utilizar esse dinheiro que já está em caixa no caso da CEMIG para levar ao benefício dos consumidores de Minas Gerais então eu parabenizo pela tentativa de se fazer a coisa certa com o dinheiro que é dos consumidores eu pondero entretanto doutor Efraim que dada a circunstância não se aplicar apenas a CEMIG e aí eu me refiro a essa discussão de como o PIS COFINS deve ser arrecadado e não ao fato concreto de no caso da CEMIG já haver o dinheiro referente ao depósito judicial em caixa então quanto a essa discussão de como deve ser arrecadado o PIS COFINS é uma questão que atravessa mais de uma década na justiça e uma vez já estabelecido pelo STF a correta consideração de cálculo inicia-se agora na verdade desde o ano passado uma discussão importantíssima que também está sobre a relatoria do senhor está sobre a relatoria do diretor Efraim de como se tratar esse dinheiro e como fazer com que os consumidores percebam essa devolução de alguma forma do dinheiro que havia sido pago e que a justiça identificou que estava sendo pago de forma inadequada então eu particularmente participei desde o início dessas discussões ainda no ano passado que culminou na tomada de subsídios que o senhor já mencionou e o que havia sido discutido entre um grupo que também é bastante grande envolve a SRM a SGT a SFF a SMA a Procuradoria Federal e se não estou me esquecendo de alguém basicamente esse grupo e diversos servidores dessas superintendências e as discussões são sempre bastante interessantes porque elas envolvem desde noções de regulação passando por direito tributário enfrentamentos de questões de jurídicas propriamente ditas de regulação além do próprio direito tributário e a parte de contabilização a parte de finanças associadas a essas discussões todas e ao longo dos meses que já discutimos isso apareceram uma série de questões uma série de dúvidas que vão sendo dirimidas com o passar do tempo e a partir das discussões que foram iniciadas primeiro com algumas empresas que se manifestaram na Neola a gente tem essa ação já tivemos aqui o sinal de que ela vai ser vencedora e agora como fazemos aqui para definir dois pontos primeiro o que deve ser do consumidor e segundo qual o prêmio que eu devo receber por ter iniciado essa discussão no judiciário então essas são as questões principais que estão sendo discutidas quanto é quem fica com o que como esse dinheiro pode ser devolvido para o consumidor e aí entra numa série de outras discussões se vai ser por meio de um financeiro ou se vai ser uma devolução de alguma outra forma então todo esse todo esse aparato de discussão regulatória que tem ocorrido nos últimos muitos meses eles me levam a ponderar se num processo de reajuste tarifário ordinário seria a melhor forma de se considerar o início da devolução desse dinheiro na minha percepção o fato de a CEMIG ter uma situação que é sui generis e é verdade isso já está bem caracterizado não elimina a discussão de que outras distribuidoras também podem ter uma situação desse tipo e que nós hoje não temos a informação completa do que estamos a decidir então o senhor já tinha encaminhado até um ofício circular perguntando para as distribuidoras e tentando identificar se outras estão nessa mesma situação e a informação que eu tenho é que nem todas responderam mas das que responderam nenhuma tem uma situação igual a da CEMIG mas de todo modo a gente já tem informação de algumas distribuidoras que já tem direito a crédito e já estão se acreditando tem outras que ainda buscam a homologação na receita um outro grupo que ainda não tem nem o início do processo de homologação na receita tem ainda um outro grupo daquelas que nem a ação na justiça tem então a situação entre as distribuidoras é bastante distinta uma das outras em que pese haver grupos e com alguma característica alguma interseção de situação então no meu entender eu acho que o mais prudente seríamos no processo que o senhor mesmo é relator que está avaliando todas as questões que envolvem o quanto fica com o consumidor ou se tem alguma coisa que não ficaria para o consumidor que essa seria talvez a melhor pergunta uma vez que salvo melhor juízo esse dinheiro é todo do consumidor então lá em se tratando deste processo específico que já tem relator já está num processo andando com uma série de informações em que pese não termos todas as informações ainda lá eu entendo que seria a melhor forma de se fazer um tratamento coerente entre todas as todas as concessionárias e não só o caso concreto que a gente está avaliando aqui agora da CEMIG bom e aí vem um argumento louvável de que poxa mas não poderíamos já aproveitar e fazer alguma coisa já que o da CEMIG como bem indicou a Procuradoria Federal não tem nada de errado em se utilizar esse dinheiro que está em caixa porque já não poderíamos fazer então para CEMIG bem aí entra uma questão de conveniência e aí não é de legalidade de se deveríamos aumentar o nível da discussão que já não é pequeno ao fazermos para uma empresa num caso concreto em lugar de deixarmos a discussão onde está num processo naquele processo que está com o senhor e lá decidirmos o que vai ser feito de forma coerente para todas as empresas esse é o dilema e se teríamos de alguma forma risco ao fazermos para uma empresa em separado sem a informação ainda completa de todas as outras empresas então essa é uma ponderação não estaríamos aí colocando em risco no afã de utilizarmos de maneira rápida uma pequena fração do dinheiro todo que pode vir a ser devolvido para o consumidor e colocar dessa forma em risco todo o montante que está sendo discutido nesse outro processo essas seriam as ponderações doutor Efraim se considerando a situação do outro processo não seria mais razoável e a aplicação de algo que fosse universal para todas as empresas claro identificando as nuances de cada uma delas mas já sabendo o que se fazer no todo essa seria a minha ponderação inicial diretor Efraim doutor Júlio é interessante a sua ponderação e eu vou tentar aqui é entrar na na reflexão para a gente refletir junto sobre sobre os pontos aventados o primeiro seria com relação a tomada de subsídios né naturalmente lá na tomada de subsídios e a gente vai estar a tratar aí de créditos tributários e que dito de outra forma e que já está consubstanciado pela procuradoria a gente está aqui se tratando de um outro dinheiro que tem natureza distinta que é um numerário que hoje já está na conta da semig né então aí vem a primeira pergunta essa tomada de decisão ela teria o condão de estar adiantando alguma questão da tomada de decisão lá da tomada de subsídios não em nenhum momento nós estamos adentrando em nenhum conceito e por que eu falo isso porque se a gente está falando que esse dinheiro é do consumidor e que também a gente está falando que se discute alguma coisa da forma de devolver isso vai levar um prazo qual a diferença faria em estar no colo do consumidor ou na mão da distribuidora qual diferença nós teríamos porque hoje em grande medida o que que nós temos aí no caso concreto da semig nós temos algo em torno de 1.2 bilhões de reais e a semig a priori já agora falando de crédito tributário que serão compensados no ano de 2020 nós chegaremos ao final do ano de 2020 com a semig tendo algo próximo aí pelo que nós conversamos em várias das nossas reuniões com a semig algo em torno de 1.2 1.3 1.4 então vamos vamos imaginar status quo sem estar mexendo com nada nós teríamos uma discussão em que a gente sabe a posição dessa mig já que ela diz que um terço é dela dois terços é do consumidor a gente tem uma decisão da agência que vai encaminhar para saber o que que isso é e o que que isso não é e a gente tem o dinheiro no meio a pergunta é qual a lógica ficar todo de um lado ou todo do outro se a priori esse dinheiro ele é oriundo de uma uma parcela que tem neutralidade então assim qual seria o ponto e aí a grande sacada da procuradoria com relação a via de mão dupla se eu aproprio esse dinheiro no consumidor qual seria o condão de prejuízo para tomada de subsídio da mesma forma nenhum como também não seria se esse dinheiro ficasse na semig qualquer dos dois lugares que eles esse dinheiro ficar ao final da tomada de decisão esse dinheiro será alocado pelo que for decidido pela agência mas veja bem que hoje não contando da decisão da agência a semig reconhece que 4 bilhões é do consumidor isso em carta assinado e proposta pela semig para que isso seja incorporado então assim em que pese a semig está lá na tomada de subsídio está bem contribuindo o que nós temos é o seguinte Efraim há algum prejuízo com relação a esse dinheiro ser capturado justamente num momento de dificuldade financeira do consumidor não na minha visão é claro que a gente a gente refletiu sobre isso na minha visão eu entendo que nós não temos prejuízo sobretudo na tomada de decisão que será feita lá naquela na consulta pública que foi que se desdobrará ali da tomada de subsídio 5 então eu não vejo problema Efraim e se tivermos outras empresas também com situação de erário com a situação de numerário que a gente vem a descobrir eu oficializei todas as empresas do setor elétrico para nos encaminhar realmente checando aqui não foram todas que responderam ainda mas no decorrer dos reajustes de tarifário cada relator tendo observar observado que há algum numerário oriundo de coisas parecidas com o que a gente está discutindo aqui que tem natureza jurídica distinta que é o caso desses depósitos judiciais que há um levantamento o relator deverá tratar na minha visão e aí eu deixo bem claro na minha visão deverá e poderá tratar também no ambiente de reajuste tarifário efraim se sobreviver a tomada de subsídio primeiro e o processo lá colegiado também decidir primeiro que esse reajuste também tem tranquilidade de aplicação porque aí ele só vai ser feito ou a gente lá vai tomar uma decisão de uma aplicação de uma RTE de uma aplicação imediata assim como a gente fez na conta serra alguma coisa parecida ou não vai ter um reconhecimento entra no próximo reajuste tarifário são caminhos que a gente pode permear então dito de outra forma eu não consigo enxergar dificuldade com relação da isonomia para o tratamento que aqui está sendo indicado pelo meu voto e também não consigo enxergar dificuldade no sentido de que poderíamos estar adiantando qualquer princípio ou conceito que nós temos na tomada de subsídio e falo isso por uma razão muito simples na justiça em qualquer outro lugar a gente costuma dizer o seguinte a gente às vezes para não pagar de uma vez a gente calciona em juízo que foi o caso que a SEMIC fez a gente calciona em juízo garante o juízo e segue a discussão então o que que acontece aqui a gente poderia numa analogia estar tratando da mesma situação então assim doutor Júlio na minha na minha visão eu pelo que a gente estudou do processo eu tenho clareza que juridicamente a gente tem possibilidade legal de avançar o que foi corroborado pela procuradoria na parte da nossa parte técnica eu também entendo que a gente consegue avançar por se tratar de uma componente financeira e que esse tratamento é similar e já vem sendo efetuado no nosso pro-ret aí quando se trata de períodos bem menores e mais curtos né então a gente tem aí uma uma boa técnica da ser aplicada e Efraim porque agora e não lá na frente acho que se a gente tem todas as condições possíveis e que não prejudica a gente tá no devido momento e no adequado momento de tentar imprimir um pouquinho do que foi o terceiro pilar que eu coloquei pros senhores eu acho que é um momento adequado de a gente tentar assim como nós já fizemos em algum outros regulamentos em tentar adiantar o que já estava previsto pra acontecer né e além do mais aqui a o valor a tomada de decisão ela não tem envergadura pra prejudicar ou atrapalhar ou atabalhoar a tomada de subsídio número 5 né então eu fiz essa análise tanto como relator desse ponto como relator lá do da tomada de subsídio 5 em que na minha visão naturalmente é só na minha visão que eu tô externalizando isso a gente tá com os dois dois processos muito bem separados e que com tranquilidade eu enxergo com possibilidade de nós avançarmos aí prestigiando a a a modicidade tarifária nesse momento que tanto o consumidor de Minas Gerais tá precisando foi assim esses são os pontos diretor Efraim eu tenho alguns pontos aqui pra esclarecer também é quando quando o senhor coloca que a empresa já até tinha falado de que um terço seria pra ela e dois terços pro consumidor mas que esses aspectos serão avaliados quando da consulta pública lá na frente agora a gente não estaria avaliando isso é por hipótese a gente considera agora na na no reajuste tarifário da Semig e por hipótese lá na frente a gente identifica que não é um terço que o que a empresa faz jus é um valor maior que um terço significa que a gente vai ter que aumentar a tarifa do consumidor lá na frente pra poder o consumidor fazer essa devolução para a Semig pra empresa no caso porque assim hoje a gente tá pressupondo que esse é um valor incontroverso mas a gente supõe isso mas a gente não tem o resultado da consulta pública lá na frente se isso não se realizar o consumidor tem que devolver pra empresa esse é um ponto assim por hipótese que eu acho que é bom a gente refletir o outro aspecto é que foi dito que esses esses 800 milhões que servem pra poder amortecer a tarifa do consumidor ele ao mesmo tempo que é um valor que ao mesmo tempo que amortece a tarifa do consumidor ele também não impacta a saúde financeira da empresa aí a minha pergunta foi feito estudos em relação a não afetação nas contas da empresa também pra ter essa análise de benefício pro consumidor e de não afetar a saúde financeira da empresa e uma terceira pergunta é se a gente tá com foco no consumidor e na redução de tarifa do consumidor por que que a gente não utiliza a rubrica da CVA compensar que seria aquela antecipação do empréstimo da conta covid que também é da ordem de 860 milhões e que também daria um efeito tarifário bom pra 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 empresa né nesse reajuste então assim se existem outras formas de reduzir o impacto na tarifa nessa concessão específica por que usar um instrumento que pode trazer riscos regulatórios já que a gente tá tratando da matéria num outro processo inclusive que tá sob sua relatoria é doutora Elisa importante as suas ponderações que realmente houve alguma dúvida com relação aos pontos de se imaginar que poderia haver alguma reversão nesses valores no tocante até mesmo a ação que tá no STF né e aí a gente teve uma preocupação de ir conversar principalmente com quem promoveu a ação no STF né que é a PGFN e aí nós fomos lá conversar e entender o qual objetivo tinha esses embargos de declaração no sentido de tentar modular os efeitos de decisões em que afete essa questão do PIS PASEP da COFINS e a gente observou que tem duas questões uma é a questão da o destaque da alíquota e a alíquota efetiva é destacado e efetivo então quando a gente vai trazer esse primeiro questionamento da PGFN pra dentro do nosso processo no tocante ao setor elétrico não há diferença porque até a CEMIG calculou deu na casa de 3% 3% é irrisório e significante dentro da magnitude desse valor que a gente está a conversar da CEMIG que a gente está falando de próximo de 6 bilhões tirando o levantado 4.8 bilhões então o que acontece não há diferença o segundo ponto seria uma modulação temporal o que que significaria isso seria o STF ter o condão de modular temporalmente a aplicação dessa situação o que a jurisprudência pacífica do STF não adentra e não entra numa modulação temporal de sentenças transitadas em julgados então assim foi esse o ponto que a gente acabou discutindo ou seja tiramos a nossa dúvida com relação a uma possível probabilidade de reversão disso na justiça pronto esse é o primeiro ponto então partindo desse pressuposto a gente tem como concreto que esse dinheiro está à disposição ok se esse dinheiro está à disposição aí veio a primeira pergunta Efraim tem chance de lá na tomada de subsídios esse dinheiro será maior para a CEMIG aí veja bem a gente tem da CEMIG ela dizendo que 2 terços é dela e 4 bilhões é do consumidor então isso está uníssono com relação ao aproveitamento de todas as contribuições que eu escutei tem contribuições para outro lado mas contribuições que não pairam em aproveitamento muito maior do que isso ok então esse é um ponto e analisando isso partindo desses princípios 800 milhões a gente está falando em algo próximo de talvez 12% do valor então nem de longe esse dinheiro esse valor essa componente financeira que nós estamos incluindo poderia prejudicar lá na frente uma possível retomada de dinheiro para o consumidor então por si só a gente não enxerga essa possibilidade ela seria próxima ela seria próxima de zero não eu acho que é uma possibilidade que ela não precisa ser aventada o que poderíamos aventar seria o seguinte se eu já estivesse tirando 4 bilhões da CEMIG e aprovando 4 bilhões para ser devolvido pelos próximos 4 anos pelos próximos 5 aí talvez sim a CEMIG ela pudesse questionar dizendo que há uma possível decisão na tomada de subsídio onde a gente pudesse dar os 30% talvez ia ter alguma coisinha que não ficou para trás uma possível decisão nesse sentido o que me parece que a gente não estaria a entrar nesse mérito ainda então assim com relação a preocupação dos 800 milhões se amanhã eles podem se reverter por tudo isso doutora Elisa eu tenho clareza que a gente não vai entrar em momento algum nessa seara porque verdadeiramente não tem substrato para a gente poder amanhã voltar nessa decisão o que naturalmente vai acontecer e é o que caminha o processo é o consumidor ter mais algum dinheiro se a gente for partir do princípio que a própria CEMIG já fala a empresa já está disposta a devolver os 4 bilhões então por isso a gente já observa que os 800 milhões a gente está falando aí em 20% dos 4 bilhões que a própria CEMIG já está disponibilizando só que a CEMIG ela entra em outros critérios que aí sim é da tomada de subsídios então esse é o primeiro ponto de reflexão o segundo ponto de reflexão doutora Elisa com relação a se a gente fez a análise econômica se a empresa tinha capacidade de absorver a análise ela está calcada no seguinte cenário esse dinheiro ele está externo a companhia esse dinheiro foi levantado ele não é oriundo de tarifas agora ele não altera a perspectiva tarifária não esse dinheiro está lá no caixa da empresa e por essa razão que tanto a SFF informou que o dinheiro está disponível em caixa quanto a procuradoria entendeu que é possível de ser capturado na RTA então assim dito de outra forma esse dinheiro não é um dinheiro contábil que a gente vai lá retirar da estrutura financeira tarifária da CMI não dito de outra forma esse dinheiro ela foi lá na justiça e agora ela está com 1.2 bilhões de reais no caixa em que a gente diz o seguinte ok fica com esse dinheiro no teu caixa de forma adiantada e eu vou diluir esses 800 milhões na tarifa do consumidor nesse ano tarifário naturalmente ainda vai ficar essa outra parte que aí ela se calça naquela decisão que nós apontamos aqui no sentido de equilíbrio na capacidade versus a efetividade disso na tarifa sempre se preocupando com aquilo que a SGT já até muitas vezes já discutimos sobre a possibilidade de contratar um hedge para as nossas tarifas para a gente não ter esses rebotes que a gente tem que a doutora André costuma chamar de dente de serrote mas o objetivo da análise a estrutura da análise ela se consubstanciou justamente em enxergar essa questão da capacidade de absorção por quê? porque esse dinheiro é um dinheiro novo que entrou e está no caixa da companhia o que não alterou em nada a estrutura de receita da companhia e por outro lado também é um conforto tarifário para o consumidor na medida de que se nós capturarmos já de uma vez 1.2 bi a gente estaria aí incorrendo talvez num possível dente tarifário que não é desejável diante das volatilidades que a gente já observou em outros momentos tarifários e que não é desejável para o regulador então por essa razão a gente tem tranquilidade no ponto e enxergamos que não não prejudica em nada a tomada de subsídios e nós não estaremos aí a a desmerecer nenhum regulamento haja vista que a gente já até está consubstanciado no parecer da possibilidade de concedermos isso nessa RTA então essas são as minhas reflexões sobre as ponderações da doutora Elisa diretor Efraim só mais um ponto que foi assim foi foi avaliada entre a opção de utilizar esse recurso que está sendo proposto aqui no seu encaminhamento ou a utilização do empréstimo da conta covid dessa CVA que ele poderia também utilizar para poder abater as tarifas é doutora Elisa a questão da CVA ele poderia inclusive dar o aceite porque é a partir de prolongação exato me perdoe eu não falei da CVA como a CVA é uma discricionariedade da própria CEMIG né não é não é uma discricionariedade nossa a gente não entrou no mérito disso até porque é igual de ferimento né a gente às vezes tem até vontade mas se não for solicitado se não for pedido a gente não pode fazer nada a gente aqui está no campo daquilo que é competência nossa por isso nós não adentramos na questão da fragilidade e do que seria a questão de avançar na CVA que verdadeiramente a gente sabe que está mais ou menos nesse patamar doutor Fran só um complemento aqui na na questão da CEMIG até para deixar mais claro aqui qual que era a ponderação que eu havia feito né a minha a minha questão não é o que se está fazendo para a CEMIG que conforme o senhor já disse a procuradoria já identificou não tem nada de errado pode ser feito para a CEMIG a minha preocupação é a falta de coerência com o que não estamos fazendo para as outras seja por falta de informação seja por informação que já temos mas ainda não terminamos a análise então o aspecto é de haver coerência nas decisões que estamos tomando eu entendo que o problema de coerência é extremamente complexo se envolvermos todas as distribuidoras porque há distribuidoras que já inclusive devolveram esse dinheiro então a depender da distribuidora ela pode tomar lá uma decisão diferente da nossa isso ok mas o que eu achava bastante importante era que nós tivéssemos nas decisões que nós tomássemos que elas fossem coerentes essa que é a minha preocupação é de estarmos tomando no caso da CEMIG algo que podemos fazê-lo não tem nada de errado ao fazê-lo porém só estamos fazendo no caso da CEMIG a gente não tem ainda uma avaliação das outras doutor Júlio a coerência não perfeito eu entendi a coisa a coerência ela está justamente calçada nos aniversários de cada uma das empresas e justamente lá nós vamos analisar e é por isso que eu separei de forma muito tranquila e aí como relatou da TS5 o que já está até determinado para o nosso gabinete é que é o seguinte uma vez identificando qualquer processo de qualquer empresa que tenha que tenha valores com natureza jurídica distinta de crédito tributário nós estaremos comunicando os diretores relatórios dos processos de reajuste tarifário para que dê o tratamento que aqui nós vamos proferir se sim ou se não então com isso a coerência ela está estabelecida entre todos é a coerência não é num momento só é em cada qual com seu devido reajuste tarifário no seu momento de reajuste então aqui eu aqui eu consigo enxergar coerência na tomada de decisão desse colegiado se nós entendermos que ela está justamente consubstanciado no ponto de cada reajuste ele vai vindo ele vai acontecendo ok Efraim vamos supor que passou agora uma uma companhia agora mas não teve e Efraim tinha alguma coisa será capturado no reajuste que vem ou ou se na tomada de subsídios nós adotarmos alguma coisa de aplicação imediata também poderá acontecer o que naturalmente não vai estar afetando esse ponto de coerência agora o que nos traz aqui o entendimento é justamente ter aí uma distinção entre o que verdadeiramente é crédito tributário e o que verdadeiramente é um numerário à disposição do consumidor e aí justamente sobre aquele olhar e sobre aquele olhar do equilíbrio é o equilíbrio correto é deixar todo esse dinheiro lá no colo da distribuidora ou no colo do consumidor esse é um ponto que a gente acaba refletindo e aqui vejam e veja doutor Júlio que a gente está falando em algo em torno de 12 13% do valor ainda vai continuar calçado boa parte desse numerário no caixa da CEMIG né então assim naturalmente ainda que nós venhamos a tomar uma decisão lá na frente na 5 nós devemos lembrar que ainda tem a capacidade de compensação de cada uma das distribuidoras então e aqui eu queria deixar bem claro Efraim por que 800 calcado nessa questão relacionada a capacidade financeira de absorção versus a preocupação que a gente tem com a questão do rebote da tarifa algum ponto mais senhores então eu vou encaminhar a matéria para votação em votação bom eu entendo os argumentos doutor Efraim mas eu voto pela pelo reajuste conforme instruído na nota técnica 70 da SGT doutora Elisa então temos dois votos é isso que eu entendi isso temos o voto do diretor Efraim e o Júlio encaminha agora a nota técnica 70 da SGT só para resumir aqui a nota 70 ela encaminha o reajuste sem considerar esses valores isso ela encaminha sem considerar os valores dos 800 milhões e sem considerar também a questão da CVA da conta Covid E aí a avaliação desses valores ficariam para um momento posterior Sim eu entendo que deve ficar no processo que já está com o diretor Efraim Bom sendo assim eu acompanho o voto do diretor Júlio Diretor Sandoval Diretor Sandoval não está na sessão ele caiu Calma aí doutor André deixa eu clicar aqui Efraim André Daniel Elisa Francisco Luiz Eduardo Marcelo o doutor não está aqui não Elisa Daniel Cardoso Efraim André Veio Veio Otávio Sandoval está aqui mas ele está ele está aparecendo convidar outras pessoas mas está verdinho aqui ele não está na sala no momento ele não está eu chamei ele novamente para a sala o secretário geral informando ver se ele retorna ele está sem eu estou mandando mensagem aqui no celular mas não está só está contondo bom sandoval não está na sala não tem celular e temos que dar sequência aqui a votação é um processo importante era interessante de todos os diretores bom aí doutor André deixa eu tentar ligar para ele aqui o número chamado não existe por favor sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem o diretor sandoval está fora incomunicável estamos aqui também tentei aqui doutor André o whatsapp está chamando ah mas o whatsapp quando está chamando não quer dizer que o celular está atendido bom então doutor Frainho vou temos aqui o voto doutor júlio doutor elisa sugiro doutor André se é mas paciência vamos embora vou propor o seguinte olha reconhecer o seu trabalho o seu empenho a sua dedicação na condução desse tema e essa preocupação com a modicidade tarifária que lhe é peculiar você é um diretor que tem se caracterizado com essa preocupação exacerbada exacerbada não é adjetivando é um meritório e eu acho que todos nós temos na modicidade tarifária mas também eu fico aqui com dificuldade de entender seria desejável a gente fazer praticar isso de maneira isonômica para todas as empresas e tenho certeza que a condução do mérito do processo que está sorteado e está nas mãos de vossa senhoria será bem conduzida e tenho certeza que atuando com celeridade o senhor vai poder trazer esse benefício de maneira isonômica para diversos consumidores no Brasil então também eu vou acompanhar a nota 70 da da SGT e proclamar que a diretoria da ANEL por maioria decidiu homologar o índice de reajuste tarifário da CEMIG a vigorar a partir de 28 de maio de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,27% sendo 6,19% para os consumidores em alta tensão e 3,43% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURCH e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CEMIG e estabelecer os valores da receita referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo homologar o valor mensal de recurso da conta CDE e os repasses da CCE a CEMIG e fazer isso tudo retroativo à data do aniversário da CEMIG alô alô doutor Sandoval entra agora na sala quer pronunciar seu voto tá sem som Sandoval desculpa meu filho tava mexendo ali no som do roteador aí desconectou o roteador aí fiquei fora geral eu peguei até a discussão do peguei até o voto do julho e da acho que foi do julho assim me permita aí fazer só um comentário geral eu ouvi direitinho aí a questão da argumentação do diretor Efraim e eu acho que me causou sim surpresa a questão do recurso tá na empresa e a empresa não se dispô a fazer uso dele nesse sentido então mas ainda é possível votar ainda diretor André sim é possível estamos com a sessão aberta tá então eu também vou vou acompanhar o apinativo aí no sentido de mantermos o procedimento de de analisar quando da análise do processo que está sorteado lá para o diretor Efraim acredito também que é possível aqui uma questão de tratar o caso contrato o caso concreto mas aí em nome dos procedimentos que temos nome do rito que temos processo tarifário eu também acompanharia o voto do doutor julho enfim os dos demais eu acompanho o voto do voto contrário ao do diretor Efraim e aí acompanhando os demais diretores então prefeito desculpa pelo doutor André só desculpa pedir desculpa aí foi uma questão aqui interna que acontece aqui primeira vez que aconteceu desculpe não faz parte como gosta de dizer o diretor é Efraim do mundo virtual a virtualidade nos impõe mas então sou secretário que anote o voto do diretor Sandoval bom e esse era o único processo na pauta portanto declaro encerrada a quinta reunião pública extraordinária da diretoria do anel de 2020 muito obrigado boa tarde a todos um abraço a todos e aí E aí E aí